Atenção passageiros Não há paradas ou intervalos Aperte os cintos Bem-vindos à minha viagem Essa é a chamada Viaje, a hora de viagem Viaje, que lugar de viagem Minha viagem, que lugar de viagem Eu sou passageiros Não há paradas ou intervalos Aperte os cintos Bem-vindos à minha viagem Essa é a chamada Aperte os cintos Aperte os cintos Aperte os cintos Bem-vindos à minha viagem Não há paradas ou intervalos Aperte os cintos Aperte os cintos Bem-vindos à minha viagem Viaje, 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 olhos fechados, viaje, bem-vindos a minha viaje. Vindos a minha viagem! Tchau. 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 Tchau.